Vini, sim, separou o que você prefere. Falou pra mim assim, ah, vai ser polêmica. Eu falei, polêmica por quê? Já reparei, porque é vídeo, não é foto. E porque eu já vi que tem comida. E quando tem comida, aposto que vem polêmica. Vamos fazer junto? O que você prefere, empanado ou nuggets? Empanado. Mas nuggets e empanado. Mas não tem uma coisa, no fundo das contas. É. É porque o nuggets é um empanado dividido. É porque o empanado é um grandão, o nuggets é pequeno. Aí eu acho que eu gosto mais do nuggets, parece que tô comendo mais. Não, mas eu acho que o nuggets é mais processado do que o empanado, não é, não? Amor, eu tô olhando só a gostosura. Tu tá indo pra foto ou tu tá indo pra palavra em cima? Eu tô indo pra palavra. Porque pode ser um frango empanado, um peito de frango empanado. Não, é um empanado. É ali, ó, um peito de frango empanado ou nuggets. Ah, eu vou pro empanado? Eu vou pro nuggets. Que isso? Baseado no quê? Porque em mais pedacinho, eu vou comendo, parece que eu tô comendo mais. A minha cabeça gosta mais. Entendeu? Eu penso assim, vocês não pensam, não? Ah, tem porcentagem! 63% das pessoas responderam nuggets, 37% fontes... TikTok! Você prefere enroladinho ou pastel? Eita! Que difícil, cara. Depende da situação. Eita! O enroladinho tem um lado afetivo, né? Afinal de contas, me lembra até hoje, dava 9h45, hora do recreio. E todo mundo correndo lá pro portão de trás da escola e gritava, seu bolinha! E era enroladinho ou pastel? E era enroladinho. Ai, gente, olha... E o enroladinho do seu bolinha saía quentinho. Eu vou dizer pra vocês, eu amo pastel. Só que assim, outro dia aqui em casa eu tinha vontade de comer enroladinho. Lembra, amor? Custei achar, achei um gorduroso daqueles que vem... Ai, amor, gente! Ele vem naquele pacotinho... Vem no delivery, naquele pacotinho branco de papel que ele vem transparente da gordura. Foi aquele que você pediu enroladinho e o outro... Gente, o Felipe fez um achado. Olha! Olha! Pura gordura, mas pensa! É a gordura da boa. Nossa, eu fui lá no salgado do seu bolinha. Fui na hora, tava quentinho. Que delícia. Era um real, gente. Olha, eu vou ficar... Então assim, eu tô falando que eu vou ficar com pastel. Já pedindo desculpa ao enroladinho, que eu amo demais. Mas é o que o chat tá falando. O pastel tem sabores diferentes, cheios diferentes. Então eu vou no pastel. Você vai em qual? Eu vou no pastel, mas o meu coração é do enroladinho. Ele tem que ir no pastel, né, gente? Mas o meu coração é do enroladinho. Nossa, eu amo o enroladinho também, mas eu vou no pastel, gente. Não tem como, eu vou no pastel. Vamos ver a porcentagem. 67% foi no pastel, 33% no enroladinho. É verdade. Você prefere suco de laranja ou limonada? Ai, suco de laranja, né, meu amor? Limonada. Amou uma limonada suzinha. Nunca toma limonada! Mentiroso! Faz uma limonada pra mim. Aqui em casa só entra suco de laranja. Porque a gente compra direto, que já vem no pote. Agora, faz uma limonada. Limonada, gente, geladinha com gelo no verão. Vem chegando o verão. Limonada do coração. Vamos ver o que o povo respondeu ali, ó. Ih, ficou quase empatado. Igual o chat. O chat também tá lá, ó. Você prefere sushi ou burritos? Eita! Burritos. Eu prefiro sushi. Ah, Muno, nós tão assim, ó, dispareado hoje. Não, sabe por quê? Porque burritos tem como você colocar vários recheios. O sushi geralmente já é um, né? Já é um regrado. E o burritos vem mais coisa assada. O sushi é mais coisa crua. Então, acho que eu vou preferir burritos. O sushi tem um hot roll, salmão, o arrozinho, a alga. Hum, sushi. Ih, olha lá, o povo preferiu o sushi também, tá vendo? Você prefere banana ou morango? Morango. Morango. Não, sem pensar... Vamos no mais barato? Não. Aqui não tá falando que você vai comprar, você vai ganhar. Você prefere banana ou morango? Morango, gente. Banano. Morango. Banano, eu consigo fazer várias coisas. Não. Não me enjoa comer. O morango hoje em dia parece um limão. Não. Não. Morango tem que ser aquele docinho, não encontra. Gente, ó... Banana. Eu não gosto de banana sozinha. Eu como a banana, né, amor? Geralmente a banana com vitamina, batida. Banana sozinha, eu não gosto. Aí o morango, eu como ele batido. Eu como ele na vitamina. Eu como ele cru. Eu como ele desvirado do avesso. Eu como um... Morango assado. Morango assado. Tá comigo morango assado. Tu falou cru? Gente, a banana, você quer aceitar a realidade? Não, mas eu gosto mais do morango. Eu vou jogar aqui agora a realidade. É capaz de eu ser tão cirúrgico aqui, que eu desligo a live e acabou. A banana é a batata das frutas. Acabou. Acabou. E aí eu vou falar um negócio aqui que não é pra entrar em corte nem nada. Eu nunca pôs isso em corte de vídeo, não. Mas eu não gosto de... As pessoas botando o celular pra gravar. Eu não vou nem falar. Porque vocês vão fazer clipe, eu vou fazer o tio de salsado quieto. Eu não vou fazer nada. Não, eu vou falar nada, não. Eu ia falar uma bobageira. Vamos ver o que o pessoal votou. Ih, alá, 59% da banana. Tô falando, meu amor. Melancia ou manga? Ai, eu amo os dois. Ai, eu amo os dois. Mas melancia é a minha fruta preferida. Eu quero saber por quem é boi naninha. Quando o gato samba ou maninha é que está com frio. A mulher do sapo. Ah, não. Peraí. Eu quero saber quem é boi naninha. Vermelha por dentro, verde por fora. É a melancia. Melancia, gente. Mas eu posso falar? É porque me dá preguiça. Mas a manga é bem mais gostosa. Gente, mas aqui... Nossa, quando você sabe cortar a manguinha assim, ó. Que linda a graxinha, parece uma barbizinha. E aquela manga verde com um pouquinho de sal que você come no tanque, que você vai sujando assim, ó. Aí você faz assim, a manga escove. Você vai... Nossa, que delícia comer manga assim, no tanque. Nunca comeu, não? E depois você fica assim. Porque a manga fica... A única coisa ruim. Chate, manga com sal. É tudo. Olha lá o chat falando. Manga verde com sal é rainha. Termina com ele não, gente. Manga verde com sal. Cajamanga. Chate, amiga. Não tem como te defender. Não, manga com sal é... Não, eu tô perdendo uma identificação com o chat. Não, gente. Que é isso? Coisa de comida de grávida. Não, gente. Manga com sal. Não, parece minha mãe quando tinha vontade de comer tijolo. Mas aqui, a melancia é a minha fruta preferida. Infelizmente, manga. Eu voto melancia e você. Manga. Manga? Manga madura, por favor. Ó, vamos ver o que o povo falou aqui, ó. 70% a melancia. Melancia é reizinho, hein? É porque eu acho que a melancia, ela tem uma popularidade melhor. É. Eu acho que a melancia, ela é a Telo Swift das frutas. É, amor. Por quê? Porque ela agrada todo mundo. Ela tá sempre aí, entendeu? É verdade. Fora que a melancia é mais fácil você comer no trabalho, por exemplo. A manga gruda no dente. Tem que estar partidinha pra você já colocar no fundo. É, ela é chatinha. Você prefere hambúrguer ou pizza? Gente, me desculpa. Depende do lugar. Gente, esse é muito difícil. Porque você concorda comigo que depende, depende do seu estado de espírito? Depende. Porque tem um dia que você fala assim, ai, tô afim de comer uma coisa gostosa, mas eu não sei o que que é. É. Você só quer comer uma coisa gostosa. E aí você pergunta, opções, pizza não, hambúrguer sim. Aí no outro dia você fala, hambúrguer não, mas pizza sim. Entendi, mas a gente tem que escolher aqui agora. Eu vou dizer pra vocês. A escolha que eu... O Felipe de hoje falaria... Ó, eu vou sentar no confessionário e falar. Bial. Não é Bial. O Thiago também não já ouve. Tadeu. Tadeu. É o Mion, não é não? É o Mion, não. É o Mion, Caldeirão. Tadeu. Eu tenho uma coisa pra falar. Eu não tenho nada contra hambúrguer, nada contra pizza. Inclusive, eu sou até amigo deles. Eu vou votar por afinidade, mas é uma afinidade mínima. Porque quando eu penso na comida, eu penso na comida que me satisfaz ali, que vai me satisfazer no outro dia. O hambúrguer, eu acabo com ele, Tadeu. Agora, a pizza, geralmente, guarda um pedaço pro outro dia. Você pode contar com ela em mais uma vez. A pizza, você pode contar com ela no café da manhã, no outro dia, se você tiver num dia hard. Ou então, você guarda pro almoço, se você tiver num dia meio hard. Ou se você tiver de bolsa, você guarda pro outro dia à noite. Eu voto na pizza. Eu também voto na pizza. Vamos ver a votação. Ih, pizza ganhou por pouco. A pizza é a reisinha de todos os encontros. Você vai encontrar com um amigo, não é nunca hambúrguer. É, porque a pizza tem maior quantidade. Oito pedaços, né? É, ela inclui. É todo mundo como se todo mundo estivesse comendo a mesma coisa, sabe? O hambúrguer é muito individual. Cada um na sua, ninguém fala com ninguém. É, e tem esse lance da pizza no café da manhã, que pode ser gelada, que o chat tá até falando, não tem problema. Ali a pizza, a pizza reúne a galera. Exatamente. Vamos ver o próximo. Você prefere... Ih, acabou. Vamos ver o próximo. Você prefere... Acabou.